Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa. Criamos aqui a ideia de explorar um pouquinho a medicina integrativa ou a saúde integrativa. Então a gente vai trazer esse quadro explorando a saúde integrativa com o objetivo de mostrar então para os alunos, para o pessoal que gosta de saúde complementar, de saúde na íntegra, quais são as áreas que existem de medicina integrativa ou de saúde integrativa e alguns cursos que eu já fiz, eu vou trazer aqui as coisas que eu acho relevante e também vamos falar de alguns equipamentos que sempre me perguntam sobre ozônio, bioressonância, várias coisas legais para vocês que a gente vai trazer para aumentar essa gama de atuação, para trazer mais conhecimento e hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal que é a homotoxicologia e que na horta molecular vocês já sabem que eu sempre defendo a questão de a gente detoxificar, é um dos pilares da horto, a questão de limpar o organismo, que a gente diz de limpar a matriz celular, tirar as toxinas, tanto que aqui no canal mesmo a gente tem um vídeo aqui sobre o mega detox, que eu sempre recomendo para vocês, para fazer limpeza do fígado, do intestino, dos rins, retirada de metais. Então a horta molecular já usa como uma estratégia de saúde a detoxificação, a preocupação com isso, tá? E a homotoxicologia, já vou mostrar aqui para vocês o que é, é uma área também de atuação que você pode aproveitar os conhecimentos dela também para limpar o teu organismo, porque a homotoxicologia também acredita que todas as doenças têm origem devido à presença de toxinas, vamos dizer assim, no nosso organismo, sejam elas endotoxinas ou exotoxinas ou exotoxinas, tá bom? Então eles consideram, né, o pessoal da homotoxicologia, que a raiz de todo o mal da nossa saúde, os nossos problemas de saúde, têm relação direta, então com as toxinas que entram no nosso organismo e vão minando, né, vão tomando conta, vão se armazenando dentro do nosso organismo e provocando disfunções da célula, tá bom? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje e talvez seja uma opção a mais para você que gosta do assunto, promover uma detoxificação no teu organismo, saber que existe essa área e utilizar os produtos das empresas aí que produzem para homotoxicologia, tá bom? Então vamos colocar aqui um conceito, né, então olha aí, a minha ideia é sempre colocar uma comparação com a orto-molecular para a gente entender o que a gente pode aproveitar. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que para mim a orto-molecular ela é a base de tudo, de todo e qualquer tratamento, tá? Não tem como a gente não utilizar essa visão porque é uma visão muito completa da bioquímica do corpo, do equilíbrio bioquímico, né? A orto-molecular ela tem alguns pilares que seria detoxificar e depois avaliar os desequilíbrios bioquímicos como o estresse oxidativo, a glicação e a inflamação, que são as três coisas que causam simplesmente todas as doenças crônicas. Então na orto a gente avalia, repõe nutrientes, então basicamente o tratamento gira em torno de retirar os gatilhos, ou seja, as coisas que intoxicam, né, sejam os alimentos, algum hábito de vida ruim que o paciente tenha, então melhorando os hábitos de vida que envolvem alimentação, sono, enfim, retirar os gatilhos e recolocar os nutrientes, os precursores, as biomoléculas que são importantes para a manutenção da célula. Isso é a orto-molecular. Então a orto-molecular, ela fecha muito com essa ideia de limpar o organismo, de depurar, né, para que a gente possa então em seguida recolocar os ativos, tá? Por isso que eu sempre brinco com meus alunos que a orto-molecular, para mim, é a base de tudo, não tem como fazer um bom tratamento sem ela, e aí entram as outras coisas que a gente vai conversar aqui nesse quadro, vocês vão ver que vai ficar bem legal, vocês vão abrir aí o leque de opções, a mente de vocês para vários tipos de tratamentos e suas funções na nossa saúde, e vão ter ideias aí para trabalhar também e resolver aí o problema dos pacientes. E os pacientes que estiverem assistindo vão aprendendo, como eles sempre fazem, a cuidar da sua própria saúde, e eu sempre digo que a saúde de cada um está nas suas mãos, porque a gente que determina as nossas escolhas, até o ato de procurar um profissional diferenciado para nos atender, está na nossa mão, né? Então os pacientes também que gostam de assistir as coisas aqui do canal vão aproveitar essa aula hoje, tá bom? Então a gente vai falar de homotoxicologia, né, que estuda, então, a presença das toxinas dentro do organismo humano. Então quem criou, pessoal, esse conceito e essa maneira de estudar foi um médico alemão, né, chamado Hans Heinrich, aí o último nome aí, eu não sei se eu sei pronunciar, hein? Desenvolveu a homotoxicologia como um enfoque integrado da medicina, então ela é o estudo da influência das homotoxinas, ou seja, né, a toxina, o veneno dentro do corpo humano, e a doença, nessa visão, ela é entendida como uma reação biológica intencionada do organismo às homotoxinas que a gente entrou em contato com a finalidade aqui de eliminá-las. Então todos aqueles sintomas que a gente tem de uma doença, né, os sinais e os sintomas, a progressão das doenças, segundo a homotoxicologia, são uma resposta a toxinas que a gente entrou em contato e o organismo não conseguiu eliminar de forma eficiente, tá bom? E aí aquilo foi se armazenando, foi impregnando, como a gente vai ver, e foi provocando lesões dentro da célula, primeiro na matriz celular, que essa é a ideia, matriz celular, pra quem não lembra ou nunca estudou, é aquele líquido, a gente diz que é o tecido onde as células estão inseridas, então seria a região extracelula, ao redor da célula, tá bom? A gente chama isso de matriz extracelular. E a matriz, ela tem a importância, além de dar sustentação ao órgão, ela tem funções muitas vezes importantes de transporte, tanto de oxigênio como de nutrientes. Então como que um nutriente que você ingeriu vai sair da tua corrente sanguínea e chegar até uma célula? Provavelmente vai sair, vai atravessar a matriz celular e aí vai entrar na célula, tá? Então é importantíssimo para esses transportes que a matriz esteja em perfeito estado, que não tenha toxinas ali, que não esteja impregnada com substâncias que vão atrapalhar essa importante função dela, tá bom? Então eles consideram também que as homotoxinas exógenas, elas é dividido, ó, exógena e endógena. Então as homotoxinas são substâncias que, por definição, são tóxicas para o organismo, as exógenas, tá? Que vêm de fora, que você precisa entrar em contato. Então algumas delas são bem conhecidas, como o tabaco, o álcool, os fármacos, as drogas, né? Outras são menos conhecidas como substâncias aromáticas, como os conservantes, os corantes e outras ainda mais desconhecidas da população, que são os metais, por exemplo, o cádimo, o mercúrio, o chumbo. São metais tóxicos que a gente entra em contato e nem se dá conta muitas vezes que isso está trazendo problemas ao nosso organismo, tá bom? Aí ele continua aqui, ó, evaporação de adesivos, gases, radiações, tá bom, pessoal? Então a radiação que vem do celular, dos eletrodomésticos, tudo isso vem, são ondas que interferem com o nosso corpo, com o nosso organismo, que também é eletromagnético. Até eu já coloquei uma aula aqui no próprio canal também, as causas das doenças, né? Então quais são as causas das doenças? A gente viu tudo e as toxinas eram uma delas, desnutrição e tinha lá também eu falando sobre radiação, tá bom, pessoal? Então essas são consideradas as exotoxinas. Agora as endógenas, vamos colocar aqui, são produzidas no próprio organismo. Então, por exemplo, os processos metabólicos nossos, a gente tem a liberação do CO2, que a gente libera, inclusive, através da respiração, né? É uma toxina. Outras homotoxinas endógenas são consequências de desequilíbrios, que eu comentei que a orto-molecular visa equilibrar o organismo. Então, por exemplo, desequilíbrio de secreção hormonal. Aí ele dá aqui a relação estrógeno-progesterona. Então, mulheres, tem muitas vezes que você tem uma TPM muito ruim, muito intensa, né? E tem um desequilíbrio aí provocando desequilíbrios no ciclo menstrual, surgimento de miomas, de nódulos, né? Aí os ovários policísticos, tudo isso tem uma relação com picos de estrógenos muito altos e picos de progesterona baixos, ou seja, um descontrole hormonal, tá bom? Pode, então, provocar lesões e consequências dentro do nosso organismo de desequilíbrios. A inibição ou ausência de algum mediador, porque você deixou de consumir uma vitamina, um mineral. Ou a secreção de uma substância intermediária, como a insulina, sendo secretada de forma excessiva, porque a gente está consumindo muito açúcar, por exemplo, tá? Provocando o diabetes. Falta de serotonina, né? Quando a gente não tem uma boa alimentação equilibrada. Ou então tem uma recaptação acelerada dessa serotonina, tá? E aí a gente vai produzindo, então, essas homotoxinas endógenas, vão levando a problemas e doenças também, tá bom? Então deu pra entender que a gente tem duas fontes aí, segundo a homotoxicologia, são as endotoxinas e as exotoxinas, que vão provocar os desequilíbrios e as doenças. Eles consideram, achei bem interessante, pessoal, o exemplo desse ar-condicionado, e eu gosto de usar exemplos assim, porque eu sei que faz com que vocês entendam. Então veja aqui, quando eu tenho um ar-condicionado sujo, ele está cheio aqui de partículas tóxicas, vamos dizer assim, que seriam as nossas toxinas, sejam exógenas ou endógenas. Então se você olhar o ar-condicionado aqui, ele não perdeu a função dele. A estrutura dele é a mesma, tá? Então eu falo para os pacientes e também para os alunos o seguinte, tem muitas vezes que o paciente faz um exame, uma tomografia, qualquer exame de imagem, e os órgãos estão em perfeito estado, só que ele está cheio de sintomas, tá? Muitas vezes também faz uma endoscopia, acaba descobrindo que o estômago está bem, ou às vezes está com uma pequena lesão, com uma pequena gastrite, mas a estrutura não tem nódulo, não tem tumor, não tem problemas nas válvulas, está tudo certo com aquele órgão. E mesmo assim o paciente lá está cheio de queixas, está cheio de problemas, de sintomas. Então o que está acontecendo, né, pessoal? Se anatomicamente, se o formato do órgão não está alterado, se eu não tenho nada a dizer daquilo ali, o que será que está acontecendo? É uma disfunção, né? É um problema no funcionamento do órgão, porque ele pode estar dessa forma aqui, ele pode estar sobrecarregado de toxinas, tá? Ele pode estar inflamado, a gente vai ver que a consequência disso aqui é, primeiro, uma alteração na produção ou no funcionamento dele, uma alteração leve. O segundo momento já é a inflamação, né? Então se a gente comparasse aqui, se eu pegar esse ar-condicionado aqui e limpar, né, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai voltar a funcionar. Talvez precisa de uma limpeza, de uma carga de gás aqui, porque forçou, né, por conta da sujeira, mas ele vai voltar a funcionar como antes. Então precisava o quê? Precisava limpar. E é a mesma coisa que a homotoxicologia e, de certa forma, a orto-molecular também, acredita que a gente precisa limpar o nosso organismo. Principalmente se você tem hábitos ruins de vida, alimentação ruim, se você foi deixando a vida te levar, né, nunca parou para pensar nisso, provavelmente você fez algum tipo de intoxicação, tá? Infelizmente é isso mesmo. Com alimentação industrializada, com alimentação cheia de trigo, com problemas aí com radiação que a gente tem, situações que a gente não controla, como praguicidas na nossa alimentação e um monte de outras coisas, provavelmente a gente tenha algum grau de intoxicação em algum momento da nossa vida e vai ser necessário a gente detoxificar, tá bom? Então, olha só, isso aqui também é um ciclo interessante e falado aí na homotoxicologia. Eu estava lá estudando sobre ozonioterapia, pessoal, num curso que eu fiz, e foi citado a homotoxicologia, né, o palestrante em questão falava o seguinte, que quando ele atendia os pacientes, ele sempre procurava aplicar a orto-molecular, a homotoxicologia e a ozonioterapia. E eu achei fantástico, porque são terapias que se complementam. Aí decidi fazer esse curso, né, estou trazendo aqui para vocês um conhecimento muito legal, que com certeza complementou para mim, e vai complementar o pensamento de vocês e trazer mais uma opção de detox. Quem já gosta de homeopatia vai gostar ainda mais da homotoxicologia, porque vocês vão ver que as fórmulas, elas são... A homotoxicologia é um intervalo entre a homeopatia, né, uma junção da homeopatia e da alopatia, tá bom? Em breve vocês vão perceber isso, tá? Então vamos lá. Veja esse ciclo. Então, assim, o pensamento é que a toxina vai entrar em contato com o nosso organismo, vai intoxicar o meio extracelular, que é a matriz celular, vai provocar... Essas toxinas vão provocar uma certa hipóxia, uma dificuldade para a célula se oxigenar, tá bom, pessoal? Porque lembra que a matriz tem um papel importante de transportar, tanto retirar resíduos metabólicos que a gente tem, como o próprio CO2, né, tirar esses resíduos e trazer oxigênio, trazer nutrientes para a nossa célula? Então imagina que essa matriz está cheia de lixo, como que vai ficar esse transporte de substâncias, tá? Então a gente vai provocar uma certa hipóxia e a gente já vai ver aqui, ó, a consequência da hipóxia, tá bom? Vai gerar, portanto, uma intoxicação celular, uma disfunção, uma interrupção fisiológica, um mal funcionamento da célula, até gerarmos uma enfermidade crônica ou uma doença crônica, tá? Então, qual que é o problema de a gente ter hipóxia celular? Para quem lembra de patologia aí, gente, eu já fui professora de patologia, tá? Já dei aula na graduação de patologia e a gente mostrava lá as cinco maneiras que uma célula morre, tá? E uma das cinco maneiras de matar uma célula, né, pessoal, é a depleção de ATP por hipóxia ou anóxia, falta de oxigenação. Para a gente conseguir fazer a cadeia respiratória funcionar e produzir o ATP, lá na bioquímica, lembram? Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Lá na cadeia respiratória, o que faz o transporte de elétrons acontecer e produzir o ATP é a presença do oxigênio. Por isso que hipóxia, né, que é a baixa oxigenação, ou anóxia, que seria uma falta completa de oxigênio, vai começar a diminuir a produção de ATP. Então, a falta de energia vai produzir falhas nas bombas de sódio e potássio que estão localizadas na membrana celular. Com isso, haverá a entrada de sódio e água para dentro da célula e a saída de potássio. E isso vai começar a raiz dos problemas aqui, provocando um edema na nossa célula. E a célula, então, vai começar uma coisa chamada glicólise. A nairóbia, já que ela não consegue oxigênio para produzir ATP, ela vai começar a aumentar muito a via glicolítica, a nairóbia, que é menos eficiente, vai gerar menos energia e vai ainda produzir substâncias ácidas, chamadas de ácido lático, e fosfatos inorgânicos. E a consequência disso vai exaurir os depósitos de glicogênio e, com isso, vai começar a diminuir o pH celular. E vocês já ouviram falar que as nossas células têm um pH adequado para sobreviver, tá bom? A gente tem um pH de 7,2 a 7,4 na maioria das células. E se o pH começar a diminuir, coisas piores virão. Então, qual que é a consequência dessa queda no pH? Vai acontecer uma falha na bomba do cálcio, tá? O cálcio vai começar a se acumular dentro da célula, vai ativar enzimas como as proteases, ATPases, endonucleases e outras, que vão causar a destruição dos componentes importantes da célula, como proteínas, ATP, ácidos nucleicos e membranas, e vão, então, provocar a morte da célula. O retículo endoplasmático rugoso vai perder os seus ribossomos e vai ocorrer um prejuízo ou uma parada na produção de proteínas e o que pode culminar na morte da célula, tá bom? Então, pessoal, isso aqui, patologia, não é novidade para nenhum profissional da saúde. A gente estuda isso, talvez, no primeiro ano, onde a gente não dá valor para as coisas que a gente estuda. A fisiologia, a bioquímica e a patologia, muitas vezes, são negligenciadas. A gente não consegue fazer um link dessas matérias com a realidade das doenças e a gente vai ficar devendo para o paciente por falta desse conhecimento, infelizmente, tá bom? Então, agora vocês já sabem que toxinas podem provocar hipóxia, que vai provocar toda essa desgraça bioquímica dentro do nosso organismo. E aí, acho difícil um fármaco resolver o nosso problema, tá bom? Porque a gente não tem como consertar uma desgraça dessa, a não ser limpando o nosso organismo e recolocando nutrientes importantes para que ele possa se regenerar. Então, olha, qual vai ser a consequência disso? Então, as mucosas são a primeira coisa que vão começar a perceber que existem toxinas e vão ser a última coisa a dar sintomas, né? Geralmente, a gente começa sintomas inespecíficos. Já vamos falar dos sintomas. Enfim, teremos intoxicação em mucosas, em fígado, em rins, pulmão e pele, tá bom, pessoal? Às vezes, quando você começa a detoxificar, começa a usar os produtos da homotoxicologia ou fazer algum outro tipo de detox, você tem até uma sensação na pele, alergias. A pessoa que tem uma alergia, gente, na pele, dermatológico o problema, muitas vezes ela já tem impregnação aqui em todos os outros órgãos de toxinas, tá bom? A ponto de expressar isso na pele. E aí, o organismo aqui, ele tem seis maneiras, então, de lidar com uma toxina, tá? O corpo humano lida com homotoxinas, essencialmente, de seis maneiras diferentes. E aí, existe a tabela de evolução de doenças, que é uma tabela muito interessante, demonstrando, pessoal, essas seis fases das doenças ou da contaminação do nosso organismo, tá? Então, eu vou ler aqui as fases, já vou mostrar as figuras pra vocês. Então, a primeira fase, quando a gente começa a ter um contato com alguma toxina ou aumento dessa toxina, é a fase de excreção, tá? Nessa fase, o organismo está em um estado de hiper-excreção, sem nenhuma mobilização de defesas ainda. Além do aumento da excreção, não há nenhum sinal clínico de doença, tá bom? Não há sinal clínico de doença. Então, eu vou colocar agora a figura pra vocês, pra que vocês possam entender, tá? Então, eu vou colocar a primeira figura aqui da excreção. E é bem interessante, pessoal, tá vendo aqui do meu lado, desse lado aqui, ó, tá? Está a tabela aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, eu tirei fotos, porque eu não consegui pegar na internet uma figura em tamanho legível, assim, que a gente pudesse compreender. Então, aqui, é bem interessante a gente olhar do começo ao fim, tá? Ele vai por tecido embrionário, ó, ectoderme, endoderme e mesoderme. E ele vai subdividindo esse tecido aos órgãos que ele deu origem, tá? E aí ele vai mostrando como seriam as fases. Então, aqui em cima eu tenho a fase de excreção, inflamação, deposição, que eu vou mostrar aqui pra vocês. É bem legal você poder olhar na tabela, porque você vê do começo ao fim, num determinado órgão, o que que seria a continuidade do contato com aquela toxina, qual seria a evolução da doença. Então, essa é uma tabela de evolução, tá? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então, ó, fase de excreção, a segunda é inflamação, e a terceira é deposição, tá? Então, eu só vou colocar aqui pra vocês entenderem o que são essas três fases, depois a gente vê o exemplo. Então, o que que é considerada a inflamação? É quando eu já começo a mobilizar as defesas daquele tecido, daquele órgão, aquela mucosa, já começo a mobilizar, e já começo um processo de inflamação na tentativa de provocar uma limpeza, tá? Do meio extracelular. Então, isso aqui, a inflamação, pessoal, ela é uma defesa. É o primeiro conceito que é um pouquinho diferente na homotoxicologia, onde a gente não vai tentar suprimir a inflamação. A gente vai entender que a inflamação é a manifestação de algo que está acontecendo de errado, da presença de alguma endotoxina ou exotoxina que precisa ser eliminada. E se a gente ficar simplesmente suprimindo essa inflamação, a gente vai provocar momentaneamente uma melhora dos sintomas, mas no futuro a gente vai prejudicar o órgão, vai fazer com que haja a evolução da doença. E é isso que faz total diferença, pessoal, ter essa compreensão. Então, a próxima fase seria de deposição. Então, digamos que você inflamou, tentou suprimir ao invés de limpar, e aí continuou o processo de doença se desenvolvendo. Então, ocorreu a fase da deposição, onde as homotoxinas se armazenam no meio extracelular, na matriz, sem sintomas clínicos graves, com poucas queixas. Porém, existe um risco de transtorno da função daquele órgão, daquelas células, e de intoxicação a longo prazo pelo armazenamento próximo à célula. Veja que aqui nós estamos falando de meio extracelular ainda. Ainda nós não atingimos a célula e não provocamos uma lesão grave naquela célula. Nós estamos ao redor, nós estamos sujando o ambiente ainda. Então, vou dar um exemplo aqui, pensando na ectoderme, que é o primeiro, aí vem a epiderme. Está vendo as subdivisões, pessoal? Então, a gente tem aqui epiderme, oroderme, neuroderme, olho e simpaticoderme. Esses são os tecidos envolvidos. Quando eu tenho, por exemplo, começo com uma lesão, eu tenho a fase de excreção, aqui na epiderme, eu tenho transpiração aumentada, cerume, sebo. Eu sempre pergunto isso, quem está estudando o curso básico de orto comigo, sabe que essas perguntas de excesso de suor, excesso de acne, de sebo, são perguntas do rastreio metabólico. A gente tem que começar a observar se o organismo está dando algum desses sinais e sintomas. Tá bom? Aí, veja só, isso seria num primeiro momento. Digamos que esse paciente ou essa pessoa não ligue para esses sintomas e continue entrando em contato cada vez mais com os agentes tóxicos, pode ser um tipo de alimento, tá? Que ela não deveria consumir. Ela continua consumindo. Ela vai evoluir para a inflamação da pele. Aí começa, ó, dermatite, abscesso, furúnculo, otite, eczema. Tá bom? Digamos que ela foi lá e simplesmente tomou um anti-inflamatório e seguiu a vida. Aí ela vai para a fase de deposição. Aí a gente tem aqui, né, o eczema seborreico. Já temos lesões como verrugas, como tumores, tá? Que ela pode desenvolver na pele. Aí vem a fase da impregnação. Deixa eu achar aqui. Fase da impregnação, olha só. Aí a gente já começa a ver eczema atópico, urticária, verrugas, fissura anal, acne rosácea. A acne rosácea já está nessa fase, pessoal, da impregnação. Próximo passo de evolução aqui, degeneração. Nesse tecido seria psoríase, úlcera de decúbito, lesões por radiação, pênfigo. Então veja só, estamos evoluindo, já estamos na célula. Vocês vão ver que impregnação, degeneração e diferenciação já começam a ter problemas na célula. Tá bom? E aí, por último, seria aqui o câncer. Tá bom? Câncer, aí tem os tipos de câncer até chegar no melanoma. Então, pessoal, ninguém tem um câncer da noite para o dia sem ter um processo, todo esse processo acontecendo no organismo. E muitas vezes sendo suprimido pelos fármacos. Tá? Ao invés de ser tratado de forma correta, sendo suprimido, tratando simplesmente sintomas. Então, mostrei aqui para vocês um exemplo de como a homotoxicologia ela enxerga. Para a ectoderme, pessoal, se vocês olharem, a gente tem vários. Aí a gente tem a questão aqui da oroderme. Seria hipersalivação, hiperlacrimação. Vai evoluir aqui, otite média, faringite. Quantas pessoas que tem rinite, pessoal? Rinite, sinusite aguda, laringite, abscesso dentário. Aí não tratou isso adequadamente, suprimiu, não limpou o organismo, continua com os velhos hábitos, hábitos alimentares horríveis, hábitos de vida. Vai acontecer o quê? Deposição. Aí já começa, pólipo nasal, catarro, presente tanto dentro do ouvido, faz as infecções de repetição, granuloma dentário, impregnação, rinite atópica, febre, sinusite, crônica, rinite atrogênica, um monte de outras coisas. Fase de degeneração, seria otosclerose, surdez por infecção, rinite atrófica, já começa a perder as características ali do nariz, e a diferenciação, que seria o último estágio, a gente já vem aqui com câncer de língua, câncer de laringe. É bem interessante, pessoal, uma pena que eu não vou ficar lendo aqui para vocês a tabela toda da hemotoxicologia, porque senão ficaria muito maçante. E a ideia aqui para vocês é trazer esse conhecimento e também mostrar que a gente pode agregar isso, que isso fecha com os conceitos da horta e que a gente pode sim ajudar de mais formas os pacientes. Aqui no final, a ideia é mostrar para vocês quais são os tratamentos da hemotoxicologia, para que você entenda como eles fazem para detoxificar. Então, primeiro, entender o raciocínio, o que se pensa. Então, veja que está aqui do meu lado essa tabela da evolução de doenças, porque é muito interessante mesmo. Às vezes, você vai pegar um paciente, você vai já pegar alguma doença aqui que evoluiu. Se a gente continuar aqui, só para vocês entenderem o que seria a fase de impregnação, deposição. Nós estávamos falando antes, nós falamos por último da deposição. E aí, a gente vai aqui. fase de impregnação. As homotoxinas impregnam o interior da célula. Então, veja que aqui ainda estávamos falando de meio extracelular. Aqui já vai começar a afetar o funcionamento. Então, as homotoxinas impregnam o interior da célula ou permanecem fora da célula, mas têm efeitos de intoxicação intracelular. As doenças aparecem com frequência, em crises, com grandes períodos de latência. podem se dar situações agudas, potencialmente mortais. Caso a pessoa tenha uma fase aguda, mas ela foi lá, tomou os fármacos, suprimiu tudo e controlou. Vai para a fase de degeneração. E aí, a célula morre por intoxicação, transtornos degenerativos, perda e endurecimento do tecido, que a gente chama de fibrose. Literalmente, a morte do tecido e o tecido sendo substituído por um tecido fibroso que não tem função nenhuma, a não ser tampar buraco. E aí, vem a fase da desdiferenciação, que é onde eu começo a afetar, inclusive, o núcleo da célula e posso provocar os cânceres e tumores. Tá bom? Crescimento celular incontrolado, onipotência de novas células, dando origem a câncer, tumor e perda das funções. Tá? E olha só a observação. O corpo pode pular certas fases, ou seja, a progressão ou a evolução da doença pode ocorrer sem que os sintomas de todas as fases apareçam. Então, não necessariamente eu vou ter uma saída dessa primeira fase, segunda, terceira, numa sequência lógica, pessoal. Eu vou poder, sim, pular de uma fase aqui pra uma última fase. Olha que interessante esse aqui que eu peguei, que as mulheres têm bastante problema quanto a isso. Vou dar o exemplo aqui, estão vendo? Nessa parte aqui, a gente tá falando já da mesoderme, e a gente tá falando dessa parte aqui do tecido, deixa eu ler aqui na minha tabela porque tá bem ruim ali. Ah, o tecido feminino, a germinoderme feminina. Veja qual que vai ser a primeira queixa da paciente. Menstruação aumentada. Tá? Aí, o que pode evoluir isso? Ovarite, ou desminorreia. Segunda fase. Terceira fase, cistos ovarianos, pólipos uterinos, fibromas. Quantas pessoas vocês conhecem que tem isso, gente? Tá? Isso seria já a fase de deposição. Aí, evoluindo, né, evoluindo essa fase, teria continuidade da minorreia, tá? Infertilidade. É que vocês não estão conseguindo ler direitinho aqui. É uma pena. Tá? Vou ler aqui pra vocês, então. Tá? Tô lendo aqui, ó. Tá? A evolução. Infertilidade, atrofia ovariana, câncer ovariano, ou problemas graves que vão remeter à retirada dos ovários. Então, tudo isso começou lá atrás, com uma menstruação exagerada, com algum problema, um cisto, né, no ovário. Isso foi sendo suprimido, foi dando, alguém foi dando hormônio pra essa pessoa, ao invés, né, de fazer um tratamento de reequilíbrio biológico, detoxificação, reposição de minerais, tá? Nutrientes que são importantes para a manutenção do tecido reprodutivo. Então, pessoal, essa é a homotoxicologia. Essa primeira parte foi pra mostrar a vocês como é o raciocínio da homotoxicologia e como eles, a gente tem total relação com a horta molecular, que a gente também acredita que os desequilíbrios são causados por excesso de toxinas e por falta de nutrientes ou as duas coisas juntas, tá? Na maioria das vezes. E como a gente pode aproveitar esse conhecimento que a homotoxicologia traz, porque eles estudam muito a matriz extracelular, toda essa parte detalhada. Eu tô falando resumidamente aqui pra vocês dos pensamentos da homotoxicologia, né? Agora vai vir a parte mais legal que eu vou falar um pouquinho pra vocês como são os tratamentos da homotoxicologia, quais são os produtos que se utilizam, talvez interesse pra você como mais uma opção de tratamento para os pacientes, tá bom? Então, aguardo aí vocês na parte 2. 3. 4. 5. 6. Obrigado.